Tenho uma diquinha rápida para vocês. Vocês são fãs do Stallone, assim como eu, existe um filme no YouTube chamado Dread, o Juiz. O primeiro filme é com Sylvester Stallone e conta a história de um juiz no mundo apocalíptico, que ele é um policial, mas ele tem o poder de julgar imediatamente a pessoa e dá a sentença sem precisar de um tribunal. E o 2 é com um ator que, se você assistiu The Boys, ele vive Billy Bruto, você vai gostar muito do Dread 2. Não está escrito 2, é o que estou falando, é Dread, o Juiz, também no YouTube. É muito legal, é da mesma pegada do Stallone, se você assistiu na época com ele, é do mesmo jeito. Tiro e Tiro e Tiro e Tiro, mas eu gosto desse ator, que o nome dele é Carl Urban. Ah, eu também gosto dele. Eu gosto muito dele e depois foi que eu vi, como eu não assisti The Boys, ele está nessa série e ele vive Billy Bruto. Você vai se divertir, se você gosta desse estilo de filme assim como eu, tá bom? E olha, se inscreva, dê seu like, tá bom? E deixe um comentário aí legal. Tchau!